Começa agora o programa João Dória Governador. Boa noite, pessoal. Daqui pra frente, nós vamos falar sobre uma série de propostas inovadoras para o nosso futuro. Mas antes de falar sobre o futuro, precisamos conversar um pouco sobre o passado. A conversa boa é assim, olho no olho. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de explicar a você o que me levou a disputar essa eleição para o governo do Estado de São Paulo. Eu reconheço que alguns de vocês estão chateados comigo por causa desta decisão. Eu respeito esse sentimento, mas peço que me escutem um pouquinho. Sempre soube que para ser um bom prefeito e fazer um bom trabalho, é fundamental ter um bom entendimento com o governador. Todo prefeito sabe disso. Eu vou dar um exemplo. O Estado de São Paulo tem 645 municípios. A construção de creches é responsabilidade deles. Mas nos últimos quatro anos, 550 municípios, quase todos, portanto, só conseguiram construir suas creches graças ao apoio do governo do Estado. Que também cuida da segurança pública, dos hospitais de grande porte, das FATECs, das ETECs, do saneamento, da habitação, das estradas e dos transportes, por exemplo. Olha o tamanho da importância do Estado em nossas vidas. É por isso que eu decidi me candidatar a governador, mesmo sabendo os riscos desta eleição. O que me levou a isso foi a possibilidade de ter mais força, condições e recursos para trabalhar para mais pessoas. Vou levar para todo o Estado de São Paulo, interior e litoral, os projetos e iniciativas inovadoras que deram certo na capital. E beneficiaram principalmente os mais pobres e os que mais precisam. Na cidade de São Paulo, vou ter mais força para ajudar o prefeito Bruno Covas a cumprir os compromissos que assumimos em 2016. E esse trabalho vai dar ainda mais resultado com a parceria que vamos ter com Geraldo Alckmin na Presidência da República. É isso aí, pessoal. Fico feliz de poder começar nossa campanha desse jeito. Esclarecendo tudo para vocês, de forma honesta e transparente, como eu gosto de fazer. Olho no olho. Muito obrigado. Durante a ditadura, o pai de João Dória, que era deputado federal pela Bahia, foi obrigado a sair do Brasil. E para ajudar a família, João começou a trabalhar cedo. Aos 13 anos, com a morte da sua mãe, ele teve que batalhar muito. De estagiário, virou empresário de sucesso e foi eleito prefeito da maior cidade do Brasil. Agora, é hora de um desafio ainda maior. Como governador, vou ter mais força e condições para trabalhar por mais pessoas. Em todo o estado de São Paulo. Muito prazer. Eu sou o João Dória. Tá na hora, vai ser São Paulo acelerar com o João Dória. Vamos que agora é a João Dória.